Música Outro aparelho muito conhecido e talvez o mais famoso Dentro da radiestesia é a forquilha Eu já vi a forquilha funcionar por diversas vezes Em vários períodos da minha vida É uma vareta ramificada, uma vareta em Y A melhor vareta que tem é de pessegueiro Mas se tiver de outra árvore também não vai ter problema O pessegueiro é bom porque ele é muito flexível Diz aqui, em alguns livros, diz que pode ser De madeira, metal ou plástico Eu gostaria que vocês evitassem qualquer industrializada Madeira, metal, tudo bem porque todos eles vieram da terra Então eles têm bastante comunicação com a mãe terra Então é muito importante que não se use plástico Não se use nada industrializado No material radiestésico de vocês Metal, madeira é interessante Mas plástico não é legal Como é que a gente faz? A gente pega essa vara, segura Conforme diz o diagrama ali Segura com os dedões para cima Palmas da mão para o centro Segurar com a palma da mão para cima Segurar firme E tentar fazer essa força com a vara Para ela se abrir Claro, não fazendo força demais para não quebrar Mas fazendo uma pequena tensão na vara Então a forquilha vai fazer um movimento para cima Esse ponto para cima é o ponto neutro dela É o ponto que ela não vai aqui apontar nada À medida que você vai caminhando E encontra alguma diferença Esse tipo de vara Ela não é feita só para medir água É utilizado muitas vezes até para achar minérios Já vi pessoas que testemunharam Que a localização de veio em maior quantidade Ela serve e funciona Eu já vi achar água E quando se cavou o poço Encontrou-se água Pessoas antigas, elas utilizam essa vara Para localizar principalmente água Como é que ela faz quando ela começa a localizar as coisas? Ela começa a tremer e apontar para baixo Ela começa a forçar A posição que você está fazendo para ela apontar para cima Ela começa a forçar e apontar para baixo Quando ela começa a apontar para baixo Começa a vibrar, começa a tremer Naquele local provavelmente tem água Ou veio de algum minério, alguma coisa Essa vara, ela não precisa de muita preparação Ela atua rapidamente E ela aponta aonde tem mesmo Ela é boa para funcionar Hora de casa, por quê? Porque ela não vai ser afetada por vento Mas infelizmente Ela só tem aí movimentos Ou para cima ou para baixo Ela não aponta igual, por exemplo Vareta dupla, que a vareta dupla aponta Essa não aponta Ela só aponta para cima ou para baixo Então você tem que ficar procurando É uma excelente opção de radiestesia É um negócio super bacana É uma das coisas que eu uso bastante também Um outro aparelho Um aparelho bem conhecido Principalmente quem trabalha com reiki E trabalha com cura É o aurímetro A continuidade é um produto